E eu tinha que participar dessa homenagem ao grande irmão Gabriel Diniz. Eu que me lembro que um dia que o Wesley me ligou e disse Tidu, preciso que você faça parte do clipe de um cara que vai ser o maior sucesso desse país. Eu digo, sério, cara, o cara é fera, é introvertido, é teu fã. E quando eu falei que tem uma participação, ele ficou doido aqui. E eu lembro que eu cheguei pra gravar o primeiro clipe da primeira música dele de sucesso, que foi aquela Se você tá de depressa e sentindo uma amada, comigo é assim. Lapada, 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 lapada. Eu fiz a mulher dele no clipe, né? E foi muito massa, porque ele nervoso, quando me viu, ele falou Tidu, se eu não fosse cantor, eu queria ser comediante igual a você. Cara, ali ele já me pegou, ali a gente já começou a fazer amizade de lá pra cá até o último dia de sua morte, até o último dia de vida. Eu estive presente com ele, a gente esteve junto, sempre nas resenhas, nas histórias. A última vez que eu o vi foi no casamento do Carlinhos, Maia, que a gente gravou aqui o negócio do vaqueiro. A vaqueira já não vai começar, nós temos aqui o Mano Volter, Mano Volter, e que é meu início, o boi é pesado, o boi é pesado, o boi é pesado, o boi é pesado. Derrubou o boi! Derrubou! É que é meu, Vinícius! Cara, só saudades de um cara que foi alegre, extrovertido, comédia 24 horas. Ele me imitava muito, ele fazia assim, galerinha do Snapchat, que eu fazia o Snapchat. E aí, galerinha do Snapchat. E ele assistia todos os meus snaps na época. Só sei que foi muitos momentos maravilhosos que nós vivemos. Momentos de viagem, de estrada, que eu tive com ele também, shows. Jogos, momentos camarim, bastidores. Momentos únicos que nós tivemos, que vão ficar eternizados e marcados por resto da minha vida. Um cara que só deixou alegria, só deixou paz, só deixou união entre todos nós. Um cara que, sem dúvida nenhuma, estava no seu melhor momento. E no seu melhor momento ele foi. Mas ele foi deixando alegria, estando lá, olhando por nós. Colocando a alegria dele na gente, intercedendo por a gente. Eu tenho certeza que ele é mais um que está do lado do Senhor, para poder acabar com toda essa pandemia. E ele está ajudando nós lá de cima. Ele está nos dando alegria para continuar a viver. Gabriel Diniz, nosso eterno, Gabriel Diniz, eu nunca falei tão sério na minha vida. Eu te amo e sempre vou te amar. Nosso anjo Gabriel, que o Senhor tenha. Tamo junto, é nóis. Gabriel Diniz sempre. Sim! GD, tamo junto sempre, pai. Até depois da tua vida.